Valeu-se da altura, da experiência, do bom posicionamento, sumiu, acima do Wallace, sem chances pro goleiro Yuri. Do matador, tirei, de novo, no vacilo da defesa, acompanha a repetição, passe. O vacilo do João Vitor, tirei cara a cara com Yuri, coloca no fundo do gol, e em menos de um minuto, Jacuí fez servir o jogo pra cima do Vitória.